O Domingão apresenta no Balaio de Gato agora, diretamente do sul de Minas e São Lourenço da IPTV, o Marcelo Palincas com a bicicleta... Tem uma bicicleta bem diferente, parece normal né, mas não é não, olha só, ela tem quase 14 metros de comprimento e 11 lugares, bem exagerada não é mesmo Falstão? Parece mesmo um triciclo, mas esse comprimento todo não é problema para virar, ela anda em qualquer rua e faz várias manobras Na parte reta a gente deixa o primeiro embalar e a gente vai na mordonia, agora na subida não tem como, todo mundo tem que pedalar Ela pesa 200 quilos e o grupo gastou cerca de 3 mil reais na montagem e quem projetou foi o engenheiro Yuji A ideia foi uma coisa de louco, mas eu achei que era viável Agora eles querem colocar a invenção no livro dos recordes Olha Falstão, eles tiveram a ideia de montar essa bicicleta durante uma festa da cerveja, por isso o nome dele é Bike Beer Mas de cerveja não tem nada não viu, é só brincadeira, o único barril que está acoplado nela é só para carregar os alto-falantes É isso aí Falstão, de São Lourenço, Marcelo Palincas para o Domingão do Falstão É um barraio de gato, as curiosidades para a galera do Domingão do Falstão Essa bicicleta vai ser legal na Copa do Mundo É para a equipe vencedora da volta olímpica, tranquilamente nessa bicicleta